E agora o destaque de Belo Horizonte com a nossa repórter Camila Marinho. Boa noite, Camila. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos aqui em Belo Horizonte. Quatro suspeitos foram presos por entregar uma família que invadiu uma casa e atirou em vários jovens no último dia 13 de julho. Entre eles está um policial civil. Dentre os quatro jovens atingidos, um rapaz de 17 anos morreu no local. De acordo com as investigações, a motivação teria sido a disputa por pontos de tráfico de drogas aqui na capital mineira. A polícia ainda procura por outros três suspeitos foragidos. Camila Marinho, ao vivo, de Belo Horizonte, para o Rede TV News. Obrigada, Camila.